Boa tarde, mais uma terça-feira chegando, mais muito esporte aqui na sua tela da Band. Eu, Lucas Bezeka, ao lado de Larissa Mourad. Vamos passar essa próxima meia hora falando de muito esporte do Brasil e da nossa região aí pra vocês de casa. É isso, boa tarde pra você que já tá aí, ó, sintonizado na TV Band Vale ou ainda acompanhando pelo nosso portal, pelo YouTube, enfim, principalmente recado aos torcedores do Esporte Clube Itaubaté. Hoje a gente vai te mostrar como é que foi aquela homenagem muito bacana pro Seu Maciel. Seu Maciel. Quantas pontas aí, já já a gente fala tudo, porque agora a gente vai falar de goleadores, os artilheiros da Sul-Americana. Um bom time precisa de um cara viciado em fazer gols, aquele que pode passar o jogo todo sumido. Mas um toque é suficiente pra ganhar duelos. A Sul-Americana já está na reta final. Alguns brasileiros estão em disputa pra saber quem vai levantar o troféu. E pra chegar até a fase decisiva, o que conta é claro, é bola na rede. Adrian Martínez é o artilheiro da competição com oito gols. O atacante do Racing da Argentina está se destacando pelo poder de decisão na frente da baliza adversária. No Campeonato Argentino, em 23 jogos, marcou 14 vezes e ainda deu duas assistências. O experiente goleador de 32 anos pode ser uma pedra no sapato pro Atlético Paranaense, adversário das quartas de final. Empatados com sete gols, dois estrangeiros que atuam em solo tupiniquim. Mastriane e Lucero gostam de receber abraços na comemoração. Mastriane é uruguaio e joga no Atlético Paranaense. Já Lucero atua no Fortaleza, líder do brasileiro. Mastriane é mais versátil. O camisa 9 do Furacão se destacou na campanha do rebaixamento do América Mineiro na última temporada. Foi contratado a custo zero e vem dando alegrias ao time de Curitiba. Lucero foi um achado do scout do Lion. Antes de vestir a camisa do tricolor do PC, ele era jogador do Colo Colo do Chile e anotou 15 gols em 26 jogos no Campeonato Chileno. Além de ter anotado quatro gols em seis partidas na Libertadores de 2022. E apenas 900 mil dólares, cerca de 4,7 milhões de reais na cotação da época, fizeram Lucero virar jogador do Fortaleza. Um baita de um negócio. Outros brasileiros estão na lista de goleadores da Sula. Com cinco gols, Yuri Alberto do Timão, Riago Pikachu do Fortaleza, Relinho que já se despediu da competição pelo Braga. Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza são os times que vão representar o Brasil nas quartas de final da Sula. O Furacão encara o Racing da Argentina. Lanús e Independiente Medellín se enfrentam. O Cruzeiro pega o Libertado Paraguai. E o Fortaleza mede forças com o Corinthians. Olha, depois de ver aí todos os artilheiros da Sula, a gente vai conferir agora todos os artilheiros da Libertadores. Marcar um gol já é emocionante. Imagina fazer um gol na Copa Libertadores e ainda ser decisivo. Emocionante demais, né? A competição já está na reta final. Cinco brasileiros estão em disputa pela glória eterna. E tem artilheiro que pode aumentar ainda mais o número de bolas na rede. Começando a lista dos responsáveis pelos gritos de gols com dois brasileiros. Pedro do Flamengo e Chico da Costa, que se transferiu para o Serro Portenho. Chico da Costa era jogador do Bolívar. Atuando pelo ex-clube, anotou cinco tentos e ainda é artilheiro da equipe boliviana na Copa. Inclusive, marcou contra o Flamengo na fase de grupos, na vitória dos Los Celestes na Altitude. Em julho desse ano, foi contratado pelo Serro Portenho do Paraguai. A negociação entre os clubes envolveu cerca de 2 milhões de dólares. Aproximadamente 11 milhões de reais na cotação da época. Pedro não se queixa de fazer gols, viu? O goleador da Gávea gosta de referenciar a torcida rubro-negra. Além de ser artilheiro do clube na Copa, ele também é o jogador com mais tentos do time no Brasileirão. O Flamengo vai encarar o Penharol nas quartas. E Pedro tem tudo para marcar contra os uruguaios. Três jogadores estão empatados com seis gols. Paulinho, Borja e Maximiliano Silveira. O camisa 10 do Galo chama a responsa tanto na Copa quanto no Brasileiro. Ele ainda é o artilheiro do novo estádio do Atlético Mineiro. Já marcou 15 gols na nova casa. Empatado com o incrível Hulk. O Atlético enfrentará o Fluminense na Copa. E o primeiro jogo será no Rio de Janeiro. A decisão fica para Minas Gerais. O torcedor palmeirense lembra bem de Miguel Borja. O atacante colombiano passou pelo Alviverde nos anos de 2017 a 21. Atuando em 112 partidas, anotando 36 gols. Borja foi contratado pelo Verdão pela uma bagatela de 33 milhões de reais. Mas pelo River Plate, um camisa 9 de respeito. Em 85 partidas, fez 41 gols. Praticamente um gol a cada duas partidas. O El Milionário encara o colo-colo e é favorito para levar o troféu. Maximiliano Silveira é uma grande surpresa nessa lista. O tradicional clube da América do Sul, o Penharol, já levantou a taça cinco vezes e pode surpreender nessa edição. Ele é um rostinho conhecido pelos Santistas. Porque recentemente, Maxi vestiu a camisa do time da Baixada no segundo semestre de 2023. A pedido do treinador Diego Aguirre. O Uruguai o disputou apenas 12 partidas e marcou um golzinho. E o grande goleador da Copa até aqui é Júnior Santos do Botafogo. Tudo bem que Júnior jogou mais partidas que os demais pelo fato do Glorioso ter disputado a fase de pré-libertadores. Com nove gols assinalados, o raio está no topo da lista. Júnior está lesionado por conta de uma fratura na tíbia e tem previsão de retorno daqui a um mês. O Glorioso duela diante o São Paulo, que tem outro viciado em marcar gols. Jonathan Caleri fez quatro gols em seis partidas disputadas. Com o fronto de peso desses dois times. É, o Júnior Santos realmente está um monstro esse ano, assim, pelo Botafogo, tanto no Brasileiro quanto no Libertadores. Não é à toa que o artilheiro da Libertadores tem mais jogos, mas podia ter, tem jogador que tem a mesma quantidade de jogos que não faz os gols que ele faz. Então, realmente merecido. Para mim, surpresa da lista aí, Miguel Borja, que no Palmeiras foi uma decepção total. Fazia um gol a cada dez jogos no River, está indo muito bem. E está fazendo aí um a cada dois jogos, já tem seis aí também na artilharia da Liberta. São Paulo que teve essa sensação com a seleção colombiana, não é mesmo? Agora também está vendo outros jogadores que saem do Brasil quando vão para clubes estrangeiros, fazendo muito sucesso, Lucas. É isso aí. Agora vamos falar dos name rights dos estádios brasileiros. Vários são vendidos aí para as empresas. Após a Copa do Mundo de 2014, muitos estádios foram reformados ou até construídos do zero no futebol brasileiro. Arenas modernas e luxuosas apareceram e os clubes viram uma oportunidade de arrecadar mais dinheiro e fortalecer a receita anual. E uma outra novidade parece ter chegado para ficar, a venda dos name rights dos estádios. Em resumo, name right é a prática de nomear um evento, ou nesse caso, uma arena, para ampliar a visibilidade da marca. E isso custa uma grana daquelas. Você sabe quais são os estádios que mais faturam com isso no futebol brasileiro? Ao todo, são 11 acordos desse tipo. Em primeiro lugar está uma arena que não pertence a nenhum clube, o Novo Pacaembu. Ou melhor, o Mercado Livre Arena Pacaembu. O contrato é de um bilhão de reais por 30 anos, chegando a 33,3 milhões anuais. Já o estádio particular com os name rights mais caros do futebol nacional é o Morumbis. Considerado o S mais caro da história, o São Paulo fechou o acordo com a marca de chocolates por 25 milhões anuais, por três anos de contrato, totalizando 75 milhões. Rivais dentro de campo, Corinthians e Palmeiras, também travam duelo acirrado fora dele. Os dois clubes venderam os name rights das arenas pelo mesmo preço e mesma duração de contrato. 300 milhões de reais por 20 anos. Sendo assim, a Nelquímica Arena e o Arians Park ganham anualmente 15 milhões de reais. E o mais novo acordo dos grandes de São Paulo é do Peixão. A Vila Belmiro agora vai ser chamada de Vila Viva Sorte, com um contrato de 150 milhões de reais por 10 anos, gerando uma receita de 15 milhões por ano ao Santástico. Estes são os cinco acordos mais caros do futebol nacional até aqui. Outros clubes que também venderam os name rights das arenas ou estádios são o Atlético Paranaense, que agora joga na Liga Arena, recebendo 200 milhões de reais por 15 anos, ou seja, pouco mais de 13 milhões por ano. O Atlético Mineiro também é mais um clube nesse tipo de negócio. A Arena MRV terá esse nome por pelo menos 10 anos, rendendo 71,8 milhões de reais totais no acordo e pouco mais de 7 milhões por ano. Fechando essa lista, está o Botafogo de Ribeirão Preto com a Arena Nicknet, 6 milhões de reais por 5 anos, ou 1,2 milhões por temporada. Além dos estádios particulares e do Pacaembu, outras três arenas também contam com os name rights. Casa de Apostas Arena Fonte Nova, num acordo de 52 milhões por 4 anos. Arena BRB Mané Garrincha, por 7,5 milhões por 3 anos. E a Casa de Apostas Arena das Dunas, fechando um contrato de 6 milhões por 5 anos. Muita grana envolvida. E esta parece ser mesmo a nova tendência que chegou para ficar no Brasil. Mas e aí, qual foi o melhor acordo? Ah, não sei. Assim, o Morumbiço foi o, eu diria, o mais interessante, né? Porque juntou o nome ali de uma marca de um produto com a marca do estádio que já era bem parecido. Foi, você falou, o S mais caro ali da história. E é uma tendência, né? Todo o futebol gasta muito dinheiro, exige muito dinheiro para manter os clubes. E isso aí vai acontecer sempre. Assim como a SAF é uma realidade para o clube, né? Para conseguir a contratação de atletas, enfim. Os name rights também são o futuro aí para os estádios, né? Para conseguir manter o estádio que não custa nada baratinho. É, e isso que não é só no Brasil. No mundo inteiro é assim, tá? Vamos para o intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente já volta com mais o Donos da Bola. O que é o Brasil? Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1. E nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão. Com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia. Mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM com seu sinal em 102,9 tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual. Uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com De volta com os donos da bola, agora falar sobre o burrão. Nesse fim de semana, um dos torcedores símbolo do Esporte Clube Itaubaté, o seu Maciel da camisa 14, foi homenageado. Nascido em Minas Gerais, José Maciel Alves, que esse ano, em dezembro, completa 90 anos. Acompanha o time desde 1952, quando chegou na cidade. E além de ser um dos fundadores da camisa 14, que é a primeira torcida organizada do burrão, também era o responsável pelo foguetório quando o time entrava em campo. Dessa vez, foram os torcedores e amigos do burrão que cuidaram dos fogos e dessa festa linda para homenagear esse querido em casa, seu Maciel, que ficou muito emocionado com as homenagens. A gente está acompanhando aí o vídeo de 2010, de quando ele soltava o foguetório, né? O foguetório é esse que ficou marcado no Esporte Clube Itaubaté desde a década de 70. Ele era o responsável por tudo, a galera avisava para ele, ó, time já entrou em campo. E aí, ele soltava o foguetório e fazia essa festa toda, inclusive com banda na casa dele, nesse fim de semana, foi uma festa sensacional. Imagina, 90 anos, né? Quantas histórias ele tem do burro da Central, Lucas? Mais do que merecido essa homenagem, é isso. Esse aí é de 2010, ele já estava quase com 80 anos já fazendo foguetório ali. Parabéns aí, o seu Maciel. Uma história linda junto ao burrão e a fundação da primeira torcida organizada. E o Camisa 14 também, parabéns para a torcida aí. Bacana pela atitude, parabéns a todos que se reuniram. Agora a gente fala de Campeonato Paulista de Basquete. E olha, para quem achava Campeonato Carioca difícil de explicar, Champions League, vou te falar que esse realinhamento para o São José é mais ou menos essa bagunça organizada, viu? O Campeonato Paulista de Basquete segue a todo vapor. A primeira fase da competição terminou neste final de semana. As 10 equipes jogaram entre si e a classificação final foi definida. É mais ou menos, viu? Porque o sistema de disputa deste ano é daqueles complicados. Se você achava o Campeonato Carioca confuso, eu te apresento o Paulista de Basquete masculino. Na primeira fase, cada equipe disputou 9 jogos em um turno apenas. Sendo assim, a classificação terminou deste jeito. Pielos em primeiro, Sesi em segundo, São Paulo em terceiro, Corinthians em quarto e Paulistano em quinto. É aí que entra em cena a fase de realinhamento, onde estas cinco primeiras equipes estarão na chave A da próxima fase e jogam entre si para decidirem em definitivo as cinco primeiras colocações. Já estas são as outras cinco equipes restantes. São José em sexto, Bauru em sétimo, Osasco em oitavo, Moji em nono e Liga Sorocabana em décimo. Estas equipes irão compor a chave B da fase de realinhamento. A ideia é a mesma da chave A, com os times jogando entre si e definindo as colocações finais. Só que com um porém. Para os playoffs, apenas os três primeiros desta chave estarão classificados, enquanto os dois últimos serão eliminados. Achou que está fácil demais? Então bora complicar mais um pouquinho, né federação? Na fase de realinhamento, são contados apenas os pontos feitos contra as equipes do seu grupo. Vamos pegar o São José como exemplo. A Águia começa essa fase com três vitórias e uma derrota, porque esse foi o desempenho do time contra Bauru, Moji, Liga Sorocabana e Osasco, equipes que compõem a chave B. Isso também acontece com a chave A, ou seja, a classificação inicial da primeira fase pode ser alterada a depender do desempenho da equipe contra os outros times do próprio grupo. Que complicação, hein meus amigos? Agora na fase de realinhamento, as equipes jogarão entre si com o mando invertido em relação aos confrontos do primeiro turno. E as oito melhores equipes no geral, os cinco da chave A e os três primeiros da chave B, avançam para as quartas de final para a série melhor de três jogos. Sendo assim, com o mando invertido em relação à primeira fase, o São José joga fora de casa diante do Moji, em casa diante do Osasco, em casa também contra o Bauru e fora de casa no confronto diante da Liga Sorocabana. Dois fora e dois diante do torcedor. Na fase de playoffs, após definidas as posições de todos os clubes, a disputa ocorre entre o primeiro diante do oitavo, segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Eu sei, é difícil de entender, mas agora acho que ficou mais claro, né torcedor? E a fase de realinhamento já começa neste mês de setembro. É bom o São José entrar ligado, pois cada erro agora pode ser fatal. Eu fico imaginando, Larissa, como que é as reuniões para fazer as regras, né? Todo mundo senta na mesa ali e fala, vamos fazer assim? Não, vamos fazer assim, não, vamos fazer. Então pega um pouquinho dessa ideia, um pouquinho dessa, dessa. Ficou complicado ser? Não, vamos complicar mais aí. E faz isso aí que o Pedro acabou de explicar. Um bololô danado, fato é. O São José também já sabia de todas essas regras quando entrou no Campeonato Paulista. Então sabia que a prioridade era tentar ficar entre os cinco primeiros, né? Não conseguiu e agora entra nessa fase ingrata, porque além de ter mais confrontos, né? Então a galera, os cinco primeiros, já chegam mais descansados para os playoffs, é claro, porque não tem esses duelos. E ainda muda muito a posição, então só valem os confrontos da primeira fase contra esses adversários. Enfim, uma bagunça danada. O São José agora vai ter que se virar para esses quatro jogos que faltam para, enfim, conseguir a classificação para os playoffs. Torcer para ficar entre os três primeiros, do sexto até o décimo ali. Ó, vamos chamar o nosso querido agora, Antônio Carmo, que ele vai falar um pouquinho mais sobre o Taubaté também, sobre futsal e tudo mais. Muito boa tarde, meus amigos dos Donos da Bola. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a este que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba no ar desde 2009. Estamos aqui com toda a nossa grande equipe para levar para vocês aí informação e opinião. Quero começar o programa de hoje saudando, mandando um grande abraço para o Maciel, da torcida, camisa 14 do Taubaté. Foi homenageado pela SET, Associação dos Conistas Esportivos de Taubaté, comandado pelo nosso amigo Cristiano, um trabalho legal do Moacir do Santos, para homenagear o Maciel, que veio de Baipendi para Taubaté e sempre foi o homem responsável pelo foguetório do Taubaté entrando em campo, vai fazer 90 anos de idade e está sendo homenageado. Foi sábado, não é? Homenagem muito bacana, viu? Pessoal da SET, Cristiano, Sidney Barbosa, todo mundo com o Moacir do Santos fazendo essa bela homenagem que você também acompanhou nos donos da bola. Alô, Maciel, firme, hein, rapaz? Noventinha, só tem muito tempo ainda para torcer pelo burro da Central. Continue firme e forte. Falando em Taubaté, ontem o time jogou mais uma partida penúltima do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, a Liga Nacional retificando aqui. Jogou em Santo André, perdeu 5x3 para o Santo André, mas de qualquer maneira já está eliminado. O time, ano que vem, vai jogar o Campeonato Brasileiro tentando o acesso para voltar para a Liga Nacional em 2026. Sempre a gente comentou aqui, né? O problema do Taubaté, agora o time está jogando em casa, mas a maioria dos jogos foi realizado sempre como mandante, sendo um visitante em Mogi, em outros lugares, em São Bernardo, que dificultou a vida do time. Aí o Taubaté precisa trabalhar bastante nesse sentido para buscar realmente uma recuperação a partir do ano que vem e a gente vai torcer para isso, tá bom? Um abraço para vocês, amanhã eu volto aqui, a gente vai falar de futebol dentro dos Donos da Bola. Combinado, Antônio Carmo, amanhã então informações sobre a Águia do Vale com ele, com o nosso Carmopédia. Intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente fala de vôlei para você. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1, e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região, com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada, com gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA a forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais. De volta com os Donos da Bola. Agora o nosso assunto é sobre vôlei, sobre os recém-chegados ao São José. Mas no caso desse ponteiro, ele tá assim, de volta pra casa. É joseense, é cria da base do projeto. E antes da gente chamar aqui, né, pra você conhecer o ponteiro Wilson, eu queria mandar um beijo enorme pro seu Manuel, que é o avô do Wilson e acompanha todos os dias, religiosamente, o nosso programa Os Donos da Bola. Quando o Wilson não acompanha, ele manda aquela mensagem. Você viu o ódio, vocês apareceram no programa. Assiste todos os dias, seu Manuel. Sensacional. Agora curte aí a matéria sobre o Neto. Registros, muitos registros franceses no feed. Vôleibol gringo, check. 25 anos, ponteiro do Via Paul Vôlei São José. Daqueles que mandam recado pra torcida, sabe? Bom, é entregar muita garra. Sempre que eu estiver em quadra, quero ter muita hora quadra, quero estar sempre jogando. Terem orgulho de mim, orgulho do que o projeto criou. Daí o Wilson Silva, senhoras e senhores. Uma história que quase, quase ficou no campo ao invés da quadra. Jogava futebol, um amigo mudou pra minha rua e ele fazia vôlei já com 11, 12 anos. Ele fez o convite, falei, ah, vamos ver o que que dá, né? 12 anos, você quer fazer tudo que tá na sua frente. Fui pro vôlei, fiz o teste, passei, alarguei o futebol e fiquei aí. Já são 12 anos praticamente na luta. Só que no esporte da chuteira e meião, o cara não era bem um craque, né? Aliás, longe disso. Não, era perna de pau, era zagueiro. Quando você é zagueiro, você já, no começo assim, você já sabe que não tem muita qualidade com o pé. Mas aí foi no vôlei que o Wilson descobriu os talentos que tinha. Na base do São José foi se lapidando e na transição pro profissional se viu desafiado. Quando acabou a Superliga B aqui, por conta do Covid, fiquei sem clube praticamente até o dia que deu me apresentar. Eu lembro que no dia 3 o Lorena me ligou falando que eu tinha que me apresentar no dia 5 lá em Montes Claros. E ali era uma condição que eu fui como quinto ponteiro, então não era uma condição tão boa assim, mas era oportunidade. Passado o período mineiro, o atacante resolveu alçar novos voos. Literalmente, viu? De lá, foi direto pra França conhecer um dia a dia de treinos bem diferente do que vivia no Brasil. O Brasil é um jogo mais físico, né? Um jogo com muita mais força lá, o pessoal é um pouco mais técnico. Mas e aí, Wilson? Parle-te francês? O que foi mais difícil nesse período gringo? A língua. Foi muito complicado no começo. Estava numa equipe com brasileiros, mas ainda assim, todo o resto não era. Até eu começar a entender o francês, conseguir me comunicar, foi bem complicado. Mas pera lá, nem tudo é perrengue, né? Fala aí, rolou aquele momento turista de luxo? Ah, eu acho que comer aquele croissant ali na torre, sabe? Acho que foi o momento de manhã e tô na França. Foi muito bom. Acho que foi um momento de muita felicidade. Resta a quadra, hoje em dia, casadíssimo. O cara é 100% tranquilo, mas não nega que já deu trabalho. Já tive meus momentos, acho que ali na base, perto dos 18 anos ali, é uma fase difícil, né? A gente quer aproveitar tudo, mas foi bem pouco, foi curto. Nas horas vagas, atividades garantidas. Bom, folga de quarta-feira, normalmente a gente tem uma quebra num período, eu só quero dormir, porque a semana é puxada. Então eu só quero realmente descansar. E nos finais de semana eu aproveito pra ver a família, gosto de pescar também, é um hobby. Depois de boas temporadas longe de casa, o Wilson agora vive o sonho de mais uma vez vestir a camisa pesada do São José. É um clube que já tem uma história, é um clube que tem pouco tempo de trajetória, mas já construiu uma história, já construiu coisas significativas. Então tem o peso, obviamente, mas eu vejo como um peso bom, sabe? Uma responsabilidade boa, eu gosto de assumir responsabilidades. E lembra do... O Wilson é um menino de ouro, um menino que saiu do projeto lá de São José dos Campos, um menino trabalhador, acompanhei ele na França há dois anos, evoluiu demais. Essa humildade que ele tem é a humildade que um grande jogador tem que ter. Pois bem, o ponteiro não nega que tem um sangue maluco do bem correndo nas veias. Sou um cara tranquilo, sou um cara que gosta de estar mais centrado, mas eu sou muito enérgico, assim, depois de um ponto e tudo mais. Mas eu gosto sempre de estar conversando, estar ligando com as pessoas ali, entendendo o jogo. Mas tem os momentos de explosão também, o Leandro até fala, ele fica orgulhoso quando ele vê esses momentos. Para jogar sempre em 100%, as inspirações estão aí. Cara, na minha posição, eu sou muito, muito fã do Lucarelli, acho que não tem como não citar ele. Mas ultimamente eu tenho gostado muito do De Falco e do Cleveno da França. São jogadores que estão jogando com uma velocidade muito boa e técnica também bem apuradas, então tenho observado muito eles. De volta ao São José, o Wilson está de fato vivendo o sonho, dividindo o quadra com inspirações e deixando claro que a briga vai ser boa pela vaga de titular. A cabeça é sempre essa, sempre pronto para os desafios. Minha cabeça é sempre jogar, independente de onde eu esteja, com quem eu esteja, eu vou fazer o meu melhor. E para não jogar, a pessoa vai ter que realmente estar melhor que eu, então acho que o pensamento do atleta tem que ser esse. Mas estar trabalhando com o Uriarte, com o Luan, pessoas que eu vi jogar na televisão quando eu ainda era menino, fui boleiro de alguns, secava quadra, então estar junto agora é realmente prazeroso. A briga desse ano para o Wilson ser titular em quadra, ele sabe que o desafio é duríssimo. Encontra jogadores que estavam no Minas, que eram titulares, jogadores que estavam no Suzano, então sabe que está de volta para casa, mas está com a responsabilidade, está vivendo o sonho, né, Lucas? Você sai da base, de repente você vem com um projeto já firmado para o adulto, para o profissional, você quer se destacar, né? E ele falou aí que ele está com os atletas, né, que ele assistia pela televisão, sabe que o nível tem que ser muito alto, então isso é bom que cada um vai puxando o outro para cada vez ficar melhor. Então ele vai melhorar o nível, os que também então não podem se acomodar, porque está chegando essa molecada nova aí voando, então o time do São José tem tudo para dar uma subida no degrau aí e ficar cada vez mais forte na competição. E depois que ele falou ali que tive meus momentos na entrevista, depois daquilo ali eu confesso que eu já comecei a não prestar mais atenção que eu estava rindo muito aqui. Você é um monstro, Wilson, estamos juntos, cara. E ele falou ali do Lucarelli, que saudade do vôlei em Taubaté, com o Lucarelli uma verdadeira seleção, saudade daquele time. O Wilson lembrou aí, só craques realmente, só os ponteiros brabíssimos, Lucas Bezecar. É isso, vamos chamar a Fernanda Bela aqui. Fernanda, você sempre fala com a gente que não era muito do esporte, mas na escola o vôlei tinha, né? Tinha, tinha vôlei, tinha todas as atividades, não que eu executasse assim tão bem, né, essas tarefas, mas eu estava lá, marcava a presença, né? Ah, você viu que o Wilson falou que ele era do futebol, que ele era perna de pau, então ele mudou de esporte e deu tudo certo na vida dele. Será que é meu caso? Você talvez não escolheu o esporte certo, não achou, né? Não achei, pior que eu acho que não, viu? Olha, eu falei que desenrolava um pouquinho ali no basquete. Eu era pequenininha, que saia correndo assim, ó, às vezes fazia uma cesta, mas era mais ou menos ainda. Fê, bom jornal pra você, até amanhã.